Golaço Automóveis, o lugar que compra o seu carro, pague dinheiro e vai onde você estiver em toda Minas Gerais. Tem consignação por aqui também e uma consignação diferente, viu? Enquanto você deixa o seu carro para vender aqui, você sai com o carro 2021, 2022, a custo zero, até seu carro ser vendido. É verdade! E ainda tem oferta? Vamos lá! Começar falando de Nissan Frontier 2015, a diesel, gente, 78 mil quilômetros rodados apenas abaixo da FIPE por R$ 109,900. Dá uma olhada nesse Nibus aqui 2021 com apenas 16 mil quilômetros rodados, edição especial Launch Edition. Está impecável esse carro por apenas R$ 129,900. E para fechar, tem RAV4 2014 também abaixo da FIPE por R$ 88,900. Essa é a Golaço Automóveis, tem tudo o que você precisa e faz o melhor negócio para você. E no mais, um abraço!